Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Deixa eu ver se meu cabelo tá bonito, cara. Tá bonito? Não sei se tá bonito, velho. É o seguinte, família. Hoje, quinta-feira, aqui, ó. 2h38 da tarde. Tamo aqui organizando, porque mais tarde vou pegar o busão pra poder ir pro Rio de Janeiro. Tô gravando esse vlog aqui pro canal de CS mesmo pra poder mandar pra vocês, rapaziada. Aqui é o seguinte, cara. Pra quem não sabe, vai ter esse evento aqui, ó. Final de semana agora. Sexta, sábado e domingo agora. Da IEM Rio, entendeu? Lá no Rio de Janeiro. E o tarefa tá chegando. Graças a Deus que a fúria quase ficou, cara. Que é naipão, entendeu? E daí, tô gravando esse vlog aqui porque eu vou postar esse vlog no canal de CS, esse primeiro aqui, pra chamar vocês lá pro canal de vlog. que eu vou postar tudo bonitinho lá, rapaziada. Vou lançar dois videozão lá na Kenaip. Tamo indo pro Rio e tudo. Tem que organizar as coisas aqui na Kenaipão e tudo, fechou? O canal de vlogs, rapaziada, eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo. Chega sua mão lá, se inscreve no canal. Acompanha tudo lá naquele jeitão. E também não esquece de me seguir no meu Instagram, cara. Porque eu vou postar as coisas lá no Insta lá pra chegar chegando, fechou? Porque como eu vou estar no Rio lá e tudo, então vou estar postando naquele jeitão. O Insta vai estar na descrição do vídeo aí. Então chega sua mão lá. E daí, tropa, é o seguinte. Tamo aqui em casa aqui ainda. Tô organizando umas coisas. Eu comprei um lá na Magalu também. Um negócio de bateria do celular. Vou lá buscar daqui a pouco. Eu acho, né? Porque falou que era pra buscar daqui a pouco, mas não tá nada ainda. Lá buscar e tudo, porque gravar as coisas lá no Rio vai ser foda. Porque não tem nada pra poder carregar o celular e tudo, entendeu? Então tem que comprar o carregador. Vou imprimir o ingresso ali, olha. Pra poder fazer aquele jeitão, entendeu? Já vamos colocar aqui pra imprimir tudo. Beleza. Deixa eu colocar aqui, ó. Já vou botar pra imprimir. Ó. Cliquei. Vamos ver se essa impressora tá funcionando. Bora, meu filho. Agiliza o processo. Demora, su. O que isso tem no chão aqui? Hein, caralho? Aí, ó. Pai é porco. Pai é porco. Ainda bem que essa impressora imprime, cara. Porque na moral mesmo, tem que ter muita paciência. Ou eu sou muito ansioso, sei lá. Olha lá, tá imprimindo, tropa. É isso, cara. Ingresso imprimido. Ué, tá imprimindo outra coisa. Ah, deve estar na fila essa bodega. Olha que impressora bugada, cara. Tá imprimindo coisa que não é nem minha, tá ligado? Porque tava na fila. E tá numa fila de diazinho. Porque isso aqui, ó. Não era pra estar imprimindo. Aí, ó. Ingresso imprimido. Agora é o seguinte. Vamos lá dar uma organização na mala lá e tudo. Mala não, é na bolsa. Minha casa, nem vou mostrar pra vocês, não. Tá muito suja, filho. Tá muito desorganizada. Minha cama também tá na zona. Mas tá de boa, cara. Eu sou solteiro, tá? Feliz. Tá ligado? Quando eu arrumar uma mulher, eu começo a arrumar a casa. Tô pensando em pegar as roupas aqui, olha. Eu lavei aqui. O que isso tá chovendo? Tive que colocar pra secar aqui, cara. Colocar essa cama aqui no zoom pequeno. Vamos dobrar essas roupas. Dobrar tudo bonitinho aqui. Cara, eu não tenho nenhuma roupa decente. Eu nunca valorizei roupa na minha vida, tá ligado? E o meu homem me enche muito o saco por conta disso, cara. Aí eu tenho que começar a fazer isso, entendeu? Eu tenho que valorizar a aparência física. Eu nunca valorizei mesmo, não. Eu acordo com o cabelo bagunçado. A única coisa que eu faço é escovar a dente e tomar banho. Só isso. Passo desodorante também. Não é do fedoreto, não. Mas de resto, mano, eu não me preocupo, não. Barba, cabelo, essas coisas. Eu deveria ter ocupado, tá ligado? Mas eu sempre fui aquele tipo, cara, meio... Antigamente, que eu não me achava bonito, não, entendeu? Então eu pensava, tipo assim, cara. Por que eu vou me preocupar com a aparência se eu não sou bonito? Desodorante, perfume, o cinto. Onde é que tá o cinto? Aí quebrou, hein? Deixa eu ver se esse cinto aqui cabe em mim. É isso aqui? Vamos ver. Aí, ó. Ó. A pança. Deixa eu tirar a pança, filho. Você tá doido. Vou colocar esse cinto aqui em cima aqui. Porque eu vou usar ele pra ir, né? Então, tá ligado. Na moral mesmo, eu acho que eu vou colocar esse cinto só quando eu chegar lá, cara. Porque pegar o busão de cinto não vai rolar, não. Vou colocar só quando eu chegar lá. Beleza. Desodorante, escova de dente, parte de dente, sabonete, shampoo. Tem que levar tudo? Nossa, tem que levar tudo, cara. E daí, tropa, o resto é o seguinte, cara. Eu vou pegar uma coberta com o meu irmão, porque minhas cobertas, ela é grossa pra caramba. Então, lá não vai fazer tanto calor assim, entendeu? Tanto frio. Vou pegar uma coberta com o meu irmão. E agora eu tenho que ir lá buscar os negócios. Vou esperar na Magazine Luiza e tudo, fechou? Mas não esquece, vai acordar lá no canal de vlogs. Pra poder acompanhar o resto tudo lá, fechou? Esperar chegar a Magalu lá. Imprimir as coisas e tudo. Vou tomar um banho mais tarde. Pegar os restos. Naquele jeitão, fechou? Tropa, sério mesmo. O resto eu vou deixar lá pro canal de vlogs, fechou, tropa? Já organizei muita coisa ali e tudo. Vou gravar mais ainda pro canal lá pra poder postar o primeiro vlog, a viagem e tudo. Chegando lá na Kenai Pão. Tentando conhecer os profissionais e tudo. Então, corre lá com dois pés. E, rapaziada, me deram até ideia na live e tudo. Eu fiz a meta da minha live pra poder arrecadar o dinheiro e a galera fortalecer aí e tudo nessa viagem. Porque, mano, essa viagem é uma viagem que eu tô fazendo ela. Eu não tenho esse dinheiro todo pra poder fazer ela de luxo, entendeu? Então, eu tô lá só de forma profissional pra conhecer a galera. Pra poder ver o evento e gravar as coisas pra vocês e tudo. Mas não é nada de luxo, fechou? Então, quem puder fortalecer na meta também, tropa. Vou deixar o Pix na tela de vocês aí. Chega dando aquela moral com dois pés, fechou? Quem puder dar aquela moral, qualquer valor. Quem não puder também, rapaziada, só vai lá no canal de vlog. Se inscreve lá, cara. Vai no meu Instagram. Me segue lá pra poder acompanhar as coisas e tudo. Vai estar ajudando muito, fechou, tropa? Galera, vamos que vamos. Primeira vez que a gente consegue as coisas. A gente vai conquistar mais ainda, fechou? Eu tô confiante demais, cara. Eu acho que esse evento, pelo fato de que eu sei que eu não tenho uma condição financeira muito boa. Mas esse evento, cara, abriu meu olho de uma forma absurda. Que eu tenho que focar mesmo, tá ligado? Pra conseguir meus objetivos. Porque se eu não focar, não vou conseguir não, rapaziada. E agradecer muito vocês aí e tudo. Pelos 29 mil seguidores e tudo. E quem fortaleceu. Muita gente já mandou Pix fortalecendo. Agradecer quem fortaleceu. Fechou, rapaziada? E tamo junto demais naquele naipão. Corre lá no canal agora de vlogs. Que os restos dos vídeos já estavam sendo postados lá, fechou? Tamo junto demais, rapaziada. E bora pro Rio, tropa. Chegar chegando. E falar pro Falenzão. Falenzão, abre duro e dá firme.